Fala rapaziada, tudo tranquilo? Vamos começar aqui o final de semana falando de uma notícia simplesmente muito, muito boa Para quem é fã de um bom jogo de tiro, se liga só, Raybon 6 está gratuito para você jogar Sim galera, está gratuito para todas as plataformas, PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One E também para a nova família do Xbox, seria o Xbox Series S e Series X respectivamente Raybon 6 seja com certeza um dos jogos mais aclamados dos últimos tempos, realmente tem uma fanbase gigantesca É um game muito forte também no cenário competitivo, realmente muito, muito da hora Para você, eu sei que tem vários de vocês que estavam afim de jogar o game, mas estavam de repente sem grana Olha galera, duas oportunidades, show de bola Primeiro é o que? Que o game está grátis, obviamente, você pode baixar agora É verdade Na plataforma que você quiser, é só acessar aí, seja por exemplo na Steam ou na plataforma da Playstation Store Ou na Xbox Live, está disponível gratuitamente, então é só você chegar lá, botar para fazer o download e começar a jogar E vale lembrar que ele vai estar grátis até o dia 25 de março, às 5 horas da tarde, horário Brasil Então realmente você tem um tempinho bom para dar uma jogada E vale lembrar que durante todo esse período, esse game vai estar também com desconto muito, muito bom Por exemplo, na Steam ele está o preço aí de R$23, um pouquinho mais de R$23, deixa eu conferir aqui R$23,99, muito bom o preço No Playstation 4 e no Xbox eu não consegui conferir Ah não, desculpa, no Xbox está pelo preço de R$37,48 A versão Deluxe Edition, que é a versão topzera E vale lembrar que de repente você que tem o Xbox One e é assinante da Game Pass Esse game já está incluso lá também de maneira 100% gratuita Então realmente bem bacana Tranquilo galera? Então é essa dica que eu queria deixar para vocês aqui Raybon 6 Siege Olha, oportunidade bem legal para vocês para jogar durante todo esse final de semana, beleza? Queria lembrar que no dia de anteontem eu fiz o vídeo falando dos 10 jogos gratuitos Que estarão disponíveis para você jogar de maneira permanente Uma vez que você adquirir esse jogo, botar na sua biblioteca Ele vai ficar para sempre lá de maneira gratuita Que são os 10 jogos aí através do programa Play at Home Sony Playstation, tanto para a galera do Play 4 Quanto para a galera do Playstation 5, beleza? Então galera, eu fico por aqui, um forte abraço E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo Fui! Fui!